Bora João Gustavo, vai Murilo Se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira 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 Obrigado.